O Número 1 da NETE Hey Dish Ai, Toloba Toloba Ai, ai, Toloba Toloba Nem moradela, me emprestaram da mãe dela Nem moradela, me bateram do pai dela Pra seguir Toloba, toma A culpa dela Demorou, mas o povo chegou Essa pica na banda acordou Eu também não tô a entender Se você quis dar um limite Eu também não tô a entender Se você quis dar um limite Tama Mix, fui Toloba Ai, Toloba Toloba Ai, ai, Toloba Ai Dish, Tama Mix Ai, Ipony Ai, Ipony Nem moradela, me emprestaram da mãe dela Nem moradela, me bateram do pai dela Pra seguir Toloba Toma A culpa dela Ai, ai, Toloba Ai, ai, Toloba Ai, Ipony Ai, Ipony Ai, Ipony Ai, Ipony Ai, ai, Ipony 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma